Eu sou Simão! Buêêêêê! No dia, Megali! Alvorada, presidente! A cuerda, galera amada! É isso aí, todo mundo pra fora da cama, porque atenção, hein? Olha o vereador camaleão aí. Breaking news! Opa! De cara! Buemba, buemba! Vereador da Grande São Paulo Mudou declaração de raça Quatro vezes Desde 2014 Ele muda de cor, então Ele muda de cor Em 2014, ele se declarou branco Em 2016, pardo Pardo A C.M. Neto é você? Em 2018, ele voltou a ser branco Ah, olha só Em 2022, ele se declarou preto Quer dizer que em oito anos, ele passou de branco pra preto Que habilidade é essa de ficar trocando de cor? Em 2024, em outubro, ele vai se declarar lilás É Flix, lembra daquele livro? Do Flix, a cor que ninguém gostava Eu não respondo problema associado É o vereador Lucas do Liceu de Itacoaquecetuba Quer dizer que ele era... Fala rapidinho aí, Megal Itacoaquecetuba Não, Itacoaquecetuba eu consigo Mas se botar o Liceu no meio, aí eu não respondo comigo O Simão, quer dizer que ele era... Ele era branco Ele era branco Era branco, aí ele virou pardo Pardo Não gostou Conforme a conveniência da eleição, ele vai mudando É, ele não achou legal Em 2018, ele voltou a ser branco Em 2022, ele se declarou preto Gente, em oito anos, o cara de branco vira pra preto Simão, você lembra do ACM, que tinha se declarado pardo? Sim Foi, foi E aí todo mundo fala, ah, qual é? Porque aquilo lá significava levantar Aquela pele branquinha E aí ele foi lá e apareceu todo bronzeadão num debate Sol de Salvador Ele foi pra praia do Forte É Ficou uma semana embaixo do sol Isso E se declarou pardo Passou passando copertone no rosto Pra agradar a população baiana O ouvinte de Salvador escrevendo a semineta é Afrobege Afrobege Tadinho do ACM Achou que o assunto tava esquecido, né? É, não 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 é ACM Neto É ACM Meio Metro É um ACM Nato ACM Meio Metro Ô, Simão O carnaval tá chegando Opa É Opa Quantos? Três dias inúteis É Breaking News Epa Boemba, Boemba Musa da mocidade faz rejuvenescimento íntimo Quase virgem, declarou ela Eita O que é um rejuvenescimento? Eu tô com medo da pergunta, mas o que é isso? Eu tenho medo da resposta, não da pergunta Eu acho que ela vir Diz ela que virou quase virgem Ah, é? Adorei esse quase Quase É virgem, mas não é virgem Não vamos exagerar, né? Pô, escrevi no Google Rejuvenescimento íntimo Daí aparece um antes e depois Devo dar o enter ou não? Não Vai que a Polícia Federal um dia pega esse computador É assim É virgem Mas não é virgem Olha o Megalho olhando pro computador da Sheila Nós ficamos sabendo disso Que a muda da mocidade Agora é quase virgem Vai aparecer o Collor aí, né? Cara, eu pensei numa aqui Mas eu não vou falar, não Ele tá com o rosto roxo agora Por que será? Eu tô que nem o vereador Aqui, tô mudando de cor Esticou demais Aena O Collor mudou de cor O Collor mudou de cor Fez rejuvenescimento íntimo Esticou demais E temos aqui Pra dar aquela animada Carnaval Uma sonora Sim Que é A milícia do samba Ah, já saiu? Tá aqui agora Você sabe quem é a milícia do samba, né? Eu não quero me comprometer, Simão É o Bolsonaro Tá Vamos ouvir? Sem meias palavras Quem é o miliciano? Quem? É Vamos ouvir? Vamos, é Simbora meu gado Bate na palma da mão Quem tiver de algema Tira que é pra não machucar Comigo A federal chegou Eles estão doidos pra me pegar Gente, é ruim, né? Que pressão Mas eu vou jogar ele em alto mar A federal chegou A federal chegou Eles estão doidos pra me pegar Eles querem o meu computador Mas eu vou jogar ele em alto mar Eu já estava sabendo Eles vinham correndo pra surpreender Mas a minha abim paralela Estava de sentinela E veio me bater Que havia uma operação Para o meu filho pegar Mas como eu sou capitão Acordei bem cedinho E saí pra pescar Querem me esculachar A federal chegou Eles estão doidos pra me pegar Eles querem o meu computador Mas eu vou jogar ele em alto mar A federal chegou Eu gostei do canto suave, né? É um sambinha enredo É um sambista de fala mansa, né? É, o... Faltou um toque Quem devia cantar isso Era o Jamelão, né? Ah, é? É, o que é um samba enredo Você sabe que o Jamelão Detestava Que chamassem ele de puxador de samba, né? É, que ele falava que puxador era de fumo, né? É, ele falou assim Puxador de fumo Puxador de carro Eu sou sambista É, ué, tá certo? E a federal chegou A federal chegou E a federal chegou E nós estamos aqui No nosso observatório da imprensa Conferindo as manchetes Conferindo os tipos O que que saiu na imprensa hoje? Piauí Harold Humor Humor Claro, né? Ramagem Alega ter usado espionagem da BIM Apenas para fiscalizar Sexualidade de filhos do Bolsonaro Agora, imprecisa Afins recreativos Vamos ver o filho E o Flávio Transou com uma trans Na festa do Neymar Meu Deus do céu Segundo uma influência trans Não E ele tá processando Essa influência trans Por calúnia Ah, ela falou isso E ele tá processando Exatamente Então o Flávio Transou com uma trans Na festa do Neymar Jesus Mas é calúnia Tá Eu só fico quietinho O Eduardo A ex-mulher Diz que tem pau pequeno Gente É uma namorada O Carluxo Meu, o Carluxo Tem um léu índio E ponto Tá Sim Tá bom E não vou nem entrar Aqui no resto da família O O Jair Não, tem o Jair Renan É, o Jair Renan É um Que o ex-namorado Diz que ele é gay É Um rapaz do seu tempo, né? É O Jair Renan O ex-namorado Diz que ele é gay Ô, Simão Vamos encerrar com blocos de carnaval Adoro Os blocos Tá aqui Opa Direto de Belém Filhos de Glandes Somos todos Somos todos Somos todos É o bloco mais democrático Que existe Sem dúvida Todos somos filhos de Glandes Qual mais? Vai As psicanalistas Cearenses Criaram Cansei de ser profunda Eu também Eu achei que vinha alguma coisa com Freud aí Nem Freud nem sai de cima E direto de Cabo Frio Opa É mole, mas é meu Aê Por enquanto, hein? Por enquanto É o cúmulo da autoestima A gente recebeu dois maravilhosos aqui Ai, tem um muito bom Tem um muito bom Eu vou começar por esse aqui Que é De onde que é? De Belo Horizonte? De Minas? De BH De BH É o trema na linguiça O trema da linguiça Trema na linguiça Mas o melhor Porque a linguiça tem que ter trema Tem que ter Você acha que caiu o trema? Não, caiu o trema Esse negócio de não trema na linguiça Não tem a menor graça Não, ainda mais no Cabo Frio É trema na linguiça E aí Em Brasília tem um que chama Me atirei no pau do gato Esse é um bloquinho infantil Que não combina com Brasília Um bloco muito inocente Hasta sexta-feira de carnaval, presidente Hasta sexta-feira, minha gente